Olá, chamo Lidia Alves e sou a atual Miss Portuguesa França. Venho convidar-te a participar nesse grande concurso que dignifica os jovens como tu e como eu. A nossa comunidade portuguesa em França precisa da tua presença. Participa e inscreve-te o quanto antes. Descobre o que é em ti. Estou à tua espera. Marcelo Moledo, natural de Viena do Castelo e arquiteto de formação, está em França desde 2015. Já depois de uma experiência pela Argélia e perante a falta de oportunidades profissionais em Portugal, decidiu arregaçar as mangas e partir para a nova aventura. Em França, Marcelo Moledo começou a trabalhar com o empresário Joaquim Pires, a quem agradece todo o apoio a nível profissional. Foi no ano de 2015 que eu vim para cá, para o sul de França, devido a hoje não havia muito trabalho em Portugal e na procura de novo, de uma nova vida, de um salário maior, de um salário também para fazer sustento às minhas filhas, já tinha uma filha na altura e também, como tinha estado desde 2013 a 2015 na Argélia, decidi, e tinha gasto muito tempo para a minha filha. Estou gasto algum dinheiro que tinha amealhado durante algum tempo e, como fiquei a zero, comecei praticamente tudo de novo e decidi procurar um emprego por fora. E eu vou procurar um emprego por fora, vou procurar para aqui, para a zona de França, primeiro porque entendia já o francês, já sabia as bases do francês e preferi vir para aqui para a zona sul porque é uma zona mais parecida com Portugal, tem natureza, tem praias, tem tudo muito próximo a Portugal e foi por isso que eu decidi vir para a zona sul. Eu vim para aqui e comecei a trabalhar com o senhor Joaquim Pires, ele é conhecido por as empresas que tem e pelo bom trabalho que faz e para mim foi como se fosse para um pai aqui em França, apoiou-me, praticamente fiz-me ser quem eu sou hoje, formou-me um pouco a nível do tipo de trabalho que me faz aqui e só tenho a ele agradecer-lhe pelo gesto que ele fez e pelo gesto que ele fez e pelo trabalho que ele fez e pelo gesto que ele fez e pelo gesto que ele fez. Hoje estamos bastante bem, estamos separando-nos porque é completamente normal, um dia as pessoas precisam de uma nova etapa da vida e eu decidi criar uma nova etapa e só tenho que agradecer ao trabalho que fez com ele e espero que ele tenha também estado contente durante os 6 anos que eu trabalhei com ele. Portanto, penso que ele gostou do meu trabalho. No início de 2021, Marcelo Moledo criou o seu próprio projeto com as empresas Cabinete d'Arquiteture Marcelo Moledo e MBET, um gabinete de engenharia. entre desenhadores e arquitetos já conta com 7 pessoas na estrutura da empresa. O arquiteto explicou à Lusopress como surgiu a oportunidade de criar a sua própria empresa e falou ainda de alguns projetos já elaborados pelo seu gabinete. A empresa Marcelo Moledo é uma empresa a título do meu nome pessoal, é uma empresa de arquitetura, Marcelo Moledo é o meu nome, é por isso que fiquei com o nome do gabinete de arquitetura. Toda a gente já me conhece por Marcelo Moledo, não tinha porque procurar outro nome e tenho também a empresa MBET que é a Marcelo, mas é a Biru da Etude Técnico, que é um estudo, é mais para o gabinete de engenharia, que eu também tenho engenheiros a trabalhar e é para fazer os projetos de botão e os projetos de especialidades, das diferentes especialidades para todos os projetos que temos. A oportunidade fez-se depois que começámos a ser conhecidos, começámos também a ter uns clientes à procura de novas coisas e pronto, deu-se o boom de tentar fazer uma empresa, porque já tinha muitos clientes a pedir-me, a requisitar-me sempre os meus projetos e ou eu trabalhava de um lado ou trabalhava do outro e decidimos então, continuando mesmo a trabalhar com o Sapir, em vários projetos, claro, mas neste momento tenho a minha empresa e trabalho de igual maneira com ele e também para outros clientes. Hoje tenho alguns projetos, fazemos moradias unifamiliares com 3, 4, 5 quartos, mais ou menos com uma área habitável de 600, 500, 600 metros quadrados, algumas até maiores, algumas até maiores, na zona geográfica desde São Rafael até São Tropez, na zona do Golf praticamente. Também temos alguns projetos que estamos a fazer neste momento com um cliente que fizemos aqui, fizemos um projeto aqui em Santo Maxime, estamos a fazer um projeto de 4 salas de cinema para Martínica neste momento, é um grande projeto, tem 4 restaurantes, 4 salas de cinema, mas é como se fosse um centro comercial ao ar livre, interior e exterior. Na visão de Marcelo Boledo, o setor da construção civil no sul de França tem particularidades interessantes. São clientes que procuram a zona sul de França, praticamente pelo mesmo que eu procurei, pelo clima, porque depois o mercado é muito melhor para venda de casa, há muita procura de compra de casa, há muita procura de venda, há inúmeros projetos a fazerem-se, muita procura de terrenos principalmente, bastante clientes a ligarem para tentar arranjar clientes, tentar arranjar terrenos para compra e que não é fácil neste momento. Marcelo Moledo referiu ainda que a experiência está a correr, de forma positiva. Dos primeiros 4 meses de trabalho, foi obrigado a contratar mais pessoas devido à fluência de trabalho. Este ano, por este primeiro ano, posso dizer que nos primeiros 3 meses fizemos, foi obrigado a contratar mais empregados, fizemos mais trabalho do que estava a pensar, se calhar, no ano inteiro. Em 4 meses, posso dizer que está a correr muito bem, muito melhor do que eu estava à espera e só espero que continue assim. Estamos a criar uma empresa sólida, jovem e que corresponde a toda esta procura que os clientes procuram aqui. a dinâmica de construção, a dinâmica do acompanhamento à obra, a dinâmica de uma boa execução de obra, de uma... Estamos a tentar responder a tudo isto, mas posso dizer que está a correr melhor do que eu estava a pensar, ainda bem. Semana por ter uma possibilidade. E recuperar um pouco da coisa mais básica. E recuperar um pouco da coisa que eu estava a pensar para o ensino. Mas a gente tem que fazer a correr muito bem. E assim, alguém tem que fazer para fazer tudo isso, mas a gente tem que fazer. Então, nós vamos fazer isso, mas, você vai ter claro, se vai ter melhor. E assim, eu vou fazer o último tempo, mas, eu vou fiz agora.